Ano passado eu fui procurado sim, na verdade eu já tinha sido procurado antes já, ano passado, mas ano passado que na verdade quem me procurou foi o Peter, eu conheci ele como Vy, que eu conversei com ele só pelo Instagram, que eu sempre comprei roupas, tênis com ele, que ele vende, e aí quando eu falei com ele pelo WhatsApp eu salvei como Vy, que é o nome do Instagram da loja dele, ele me procurou falando pra mim tomar um cartão que o pessoal tava pagando pra mim tomar um cartão amarelo e que dava um dinheiro bom pra mim, aí até então no início eu não quis, eu fiquei com medo, falei não porque isso pode me prejudicar e eu tenho medo de alguém, sei lá, descobrir e acontecer alguma coisa comigo futuramente, aí ele falou, não mano, isso não vai acontecer nada, no máximo que vai acontecer, você vai tomar um cartão, se você não tiver pendurado você não vai pegar suspensão nem nada, ninguém vai ficar sabendo, aí eu falei que ia pensar e depois falaria com ele, e aí depois mais pra frente, eu acho que foi um pouco antes da primeira vez que eu fiz, ele foi e me falou comigo, mano, você vai querer fazer? Eu tenho um dinheiro bom, a gente vai pagar 30 mil, a gente vai te mandar 5 antes, antes do jogo, e depois a gente manda o restante se der certo, e aí eu mesmo assim ainda fiquei com medo, mas aí eu tava precisando da grana e acabei topando fazer, e aí ele me mandou 5, que foi até na conta de uma mulher que eu não conheço, não sei quem que é, mandou 5 e aí depois do jogo, ele falou que não tinha dado certo, e que não ia mandar o restante do dinheiro porque não deu certo. Juventude contra o Palmeiras. Isso, foi contra o Palmeiras esse jogo. Que é 10 de setembro. Eu acho que sim, eu não me lembro a data exata, mas eu acredito que tinha sido essa. O senhor entrou no decorrer do jogo? Foi, eu entrei no decorrer do jogo, eu tava no banco esse jogo. E eu lembro que a falta foi, foi uma falta de jogo mesmo, que eu provavelmente tomaria um cartão, mesmo se eu não tivesse feito, mas felizmente aconteceu. Aí teve o contra o Goiás, que aí foi bem depois, ele entrou em contato comigo, me oferecendo de novo, e falou assim, ele me chama de Moraes, Moraes, se você quer fazer de novo, que a gente te dá uma entrada maior, que foi os 20 que foram pra conta da minha esposa, e quando der certo, a gente manda o que ficou do Palmeiras e o de agora. E aí... Isso seria quanto? Isso seria certo, seria quanto? Tinha ficado 25 pra trás, se eu não me engano, esse agora do Goiás, eu não tenho total certeza, mas eu acho que era 50 do Goiás, eu não tenho certeza exata, que eu não lembro o exato valor. Tá, o senhor acredita que era em torno de 30 mil o primeiro, e agora, no jogo Juventude Goiás, seria 50. 50, que aí eles mandaram 20, né, que foi ele mandando na conta da minha esposa, que foi o antes, e depois mandaria o restante que tinha ficado do Palmeiras, junto com o que faltava do Goiás. Entendi. E aí eu falei que, até então, também neguei de novo, falei que já tinha feito, e não deu certo, e aquela vez eu me expus, tomei um cartão amarelo, fiz uma coisa que não devia, e ele não pagou, que tinha combinado comigo, e ele falou que dessa vez ia dar certo, que ia fazer só jogadores que já tá acostumado a fazer, e que não ia, acho que ele falou que não ia ramelar, que não ia dar errado, que não ia ter como dar errado. E nessa vez, desse contato, ele deixou claro pro senhor que, além do senhor, tinham mais, eram outros jogadores também. Sim, ele falou que tinha mais jogadores e que daria certo, só que ele não falou, tipo, eu não lembro dele falar nome de jogadores, mas ele falou que tinha, sempre, todas as vezes que ia fazer, ele falava que tinha mais jogadores. Ele não mandou, ele ficou só nessa, eu recebi só os 20, e aí aconteceu a mesma coisa, mas ele falou, teve um jogador que não fez, e aí a gente perdeu a banca, não sei quem, ele não falou o nome da pessoa, mas ele falou que o pessoal que faz com ele tava puto, porque o cara ramelou com eles, e eles perderam muita grana e tudo mais, e aí eu fiquei grilado com ele, falei, mano, quer saber? Então eu não vou fazer mais, fica por isso mesmo, acabou, já era, você mandou os 20 e tal, e ficou por isso. E aí ainda, eu lembro da minha esposa ainda, quando eu cheguei em casa, ela ficou brava comigo, porque eu fui fazer isso, porque já sabia que ia acontecer isso, que na primeira vez ele não pagou, que agora ele não ia pagar também, era lógico que ia acontecer isso, que os caras estavam me enganando, que ia acabar me prejudicando. E aí ficou por isso, aí morreu o assunto. Em algum momento o senhor aceitou a proposta desse Vinícius Ribeiro? Sim, aceitei, depois aí eu tava na concentração, tipo na concentração, no dia antes do show, acho, e aí ele seguia assistindo, aí ele mandando mensagem, muito mensagem, tipo, vamos a fechar, irmão, que dinheiro, que eu fiquei falando com ele aí, na concentração, e aí sim, ficamos em cartão amarelo, mas eu fiz, tipo, sem conhecimento algum, que era um crime, algo assim, fiz assim, normal, não perguntei nada para ninguém. Tá, qual jogo foi esse? Foi na América, América, eu. América. Dia 5 de novembro. Sim, sim, sim. Eu vou fazer 70 mil. Certo. E falava que eu mandava uma senha antes do jogo, né? Que era do 30 mil. Mandava um sinal antes. Isso, ele mandava a senha antes do jogo. Tá. E a pessoa, e ele mandou? 30 mil? Ele mandou, não lembro se o dia antes ou foi o mesmo dia, mas antes do jogo, né? Tá, mandou na sua conta mesmo. Mandou, mandou na minha conta, sim, eu mandei minha conta. Os 30 mil. Não, 70 não. Não, os 30. 30 mil. Aí, tem o jogo, o senhor tomou amarelo, e ele ficou de mandar 40 depois. Claro, ele falou, no princípio, falou que eu tinha que fazer isso, entende? Que eu tinha que fazer isso assim ou assim, porque eu falava como que caía o trabalho dele, que não, tipo, algo assim, falava. Eu não entendia muito porque não sabia como era o caso, entende? Não, eu não tinha ideia. Tá. Mas aí ele mandou, e depois ele mandou o restante ou não? Não, não mandou, não. Ele devendo para o senhor, estava devendo 40 mil. E ele continuou conversando com o senhor? Sim, sim, tipo, ficava querendo fazer já o vermelho, o pênalti, já algo muito mais grande. Tipo, não... Entendi. Minha intenção de fazer isso já não era, não. Tipo, eu fiz o amarelo somente porque achei que não era algo que perjudicava a equipe, tipo, não... Achei que era algo normal, e tampouco pensei que era algo crime, algo que era algo assim, tipo... Como falei, não perguntei nada para ninguém, fiz assim, por fazer aí num momento, foi um dia rápido aí, somente. Tá, mas o senhor reconhece que é errado o senhor receber, promete com 70 mil, receber 30 mil no bolso para tomar um cartão contra o seu time. O senhor sabe que isso é errado? Sim, 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 sim. Então, até que o senhor não saiu contando para os seus outros colegas de time que o senhor tinha feito isso? Não, 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 não falei contando, não. Para o seu técnico também, não? Não, 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 para ninguém, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.